Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyo Game. Seja bem-vindo mais uma vez, um ótimo dia pra você. Espero que seu dia esteja sendo lindo, né? E que continue assim até o final dele e outros e outros e outros dias. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage, porque já divulgaram quais são os troféus que vão gerar a platina do game. Está disponível aqui no site Exoface, que é o que a gente está usando aqui, porque ele é bonitinho, né? Olha aí, deixa a gente ver o símbolo aqui, bonitinho. Até mesmo o logo, né? E também tem no Powerpix, pra quem quiser ver lá também, não tem problema. Eu achei legal a gente fazer um vídeo, né? Discorrendo, mostrando, falando sobre esses troféus. Se vai ser difícil, se não vai ser difícil. Eu não sei o que a gente vai ler aqui, tá? Eu não li ainda, então eu não sei se tem spoiler, se não tem spoiler, se você quer se resguardar. Então não veja esse vídeo agora, veja depois. Mas eu espero não tomarmos spoilers. Mas se acontecer, tudo bem. E quem não se importar, continua aqui. Geralmente, num ou outro troféu tem spoiler, então pode ser que aconteça aqui também, né? Olha que legal, ó. Olhando aqui, ó, nós podemos ver cada um deles. Ah, mano, olha que legal, dá pra ver assim, ó. Ah, da hora, da hora. Dá pra ver assim ou assim. Vamos ver assim. Gostei, gostei disso aqui. Vamos lá. O primeiro deles se chama Árvore da Vida. Desbloqueie 5 habilidades na Árvore de Habilidades. Nós já mostramos a Árvore de Habilidades aqui no canal. Vocês já viram, né, que é possível... Mano, tem 3 ramificações, pelo menos que nós vimos, né, com bastante coisa e que realmente mudam o gameplay. E aqui, quando você completar 5 delas, você vai receber o troféu Árvore da Vida. Em seguida, nós temos o troféu A Sombra. Esconda-se no ambiente ou no meio de uma multidão por 90 minutos acumulativos. Bom, se você ficar... Você não vai ficar ali 90 minutos deixando o boneco parado, mas vai acumulando isso aí, né. Quando completar 90 minutos que você ficou escondido, você vai receber a Sombra. A Garra do Leão. Equipe a Adaga Rostam. Olha aí, cara. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ó, vamos lá. Acho que fica melhor, né? Ó, equipe a Adaga Rostam. Não sei o que que é, mas aparentemente é uma Adaga secreta ou uma Adaga especial que existe dentro do game pra gente poder pegar. Beleza. Dança da Morte. Execute 100 mortes corpo a corpo. É, isso aqui vai ser um martírio, porque o combate, pelo menos, né, se eles não mudaram nada da versão de preview que eu testei, o combate, de longe, é uma das piores coisas do game, cara. Mas a gente vai ter que matar 100 pessoas corpo a corpo se quiser platinar. Lar, doce lar. Cadê? Aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Lar, doce lar. Visite a Lamute. Bom, no meu preview, vocês viram aqui no canal que nós visitamos a Lamute, né, uma das sequências do game acontece lá. Só que eu não sei se esse troféu a gente vai ganhar quando estiver lá, ou se a gente vai ganhar depois que sair da Lamute, voltar pra lá, né? Não sei. O Novato. Equipe o talismã de Novato. Tem vários talismãs no game, né? Já dá pra ver aqui alguns, né? Nos próprios troféus aqui tem vários. Cada vez que a gente vai equipar um talismã específico, né, pelo menos da classe dos ocultos, né, dos assassinos e tal, a gente vai ganhar um troféu. Então, o Novato a gente ganha, inclusive o Novato é um prata, já mostrei em vários vídeos aqui pra vocês. O Malabarista. Execute 100 mortes usando faca de arremesso. Isso aqui vai ser uma delícia, cara. Voltar à rotina. Execute 50 assassinatos. Fácil demais. O Flautista. Nocauteie os inimigos 100 vezes usando dardo. Delícia. O Explorador. Voe com o Enkido por 15 minutos cumulativos. O Fantasma. Complete um contrato de facção. Da hora que o Fantasma da Ópera é o símbolo, né? O Comedor de Cobras. Execute 100 mortes com veneno. O Iniciado. Pegue sua lâmina oculta. Oh, meu Deus. Que lindo. Tome cuidado. Execute 100 batedores de carteira. Opa! Esse aqui vai ser da hora. Ou seja, roube 100 vezes as pessoas. Roube 100 vezes as pessoas. A gente que lá no Ezio adorava fazer isso aqui, aqui não vai ser diferente, mano. Vamos roubar muito. O Sábio. Leia todas as entradas da história de Bagdá. Provavelmente deve ser aquele lance da... Como é que fala, mano? Da... Do Discovery Tour, né? História de Bagdá. Não sei. Ah... Truque de mágica. Incapacite os inimigos... Incapacite ou incapacite? Incapacite, né? Os inimigos 100 vezes usando bomba de fumaça. Legal. Olha lá, ó. O Mestre. Equipe o Talismã de Mestre. Esse aqui, se eu não me engano, era um dourado. Já mostrei no canal também. Amuleto da Sorte. Equipe o Talismã do Scaravelho. Cara, esse do Scaravelho, se eu não estiver enganado, ele vende em mercadores do jogo. Eu me lembro que quando eu joguei o preview, eu passei por um mercador. Depois eu tenho que ver minhas gravações. Eu passei por um mercador e ele tinha lá traje, tinha amuleto. E tinha um amuleto mesmo de um Scaravelho azul. Eu até achei que era alguma coisa de Assassin's Creed Origins, alguma referência e tal. Legal. Código de vestimenta dos assassinos. Equipe o traje iniciado de Alamute. Legal. É aquele primeiro traje do personagem. O desenho parece que é a roupa do Ezio. Olha que legal. Shanxir. Equipe a Espada Oculta. Olha aí. Então já temos uma adaga. Uma adaga específica. E uma espada específica que dá troféu. Legal. O Oculto. Execute 100 assassinatos. Lindo, lindo. Vai ser fácil demais. O Engenheiro. Atualize uma roupa ou arma no Ferreiro ou no Alfaiate. Pelo que eu entendo aqui, Ferreiro ou Alfaiate vai ser os lugares onde a gente pode melhorar o nosso traje. Eu mostrei num vídeo aqui mais ou menos como é que funciona, né? Mas basicamente a gente tem lá que achar um esquema pra atualizar o traje. Precisa ter lingote e precisa ter couro, se eu não me engano. Aí indo num Ferreiro ou num Alfaiate a gente faz isso aí. Preso no Animus. Jogue por mais de 10 horas. É, vai ser fácil demais. O Predador. Olha aí, ó. Execute 10 mortes com foco assassino. Quem não gosta de foco assassino, quer platinar o jogo, vai ter que executar pelo menos 10 mortes. O Tático. Atualize uma das suas ferramentas. Eu acho que as ferramentas devem ser a mesma coisa que o traje, né? Em Ferreiro ou Alfaiate. Mas no caso é arma, ok. O Cirurgião. Execute 100 mortes por assassinato em cadeia. Assassinato em cadeia é aqueles assassinatos que a gente mata um cara aqui e joga a faca pra matar outro cara que tá longe, sabe? Em cadeia. Por isso é chamado assim. É uma habilidade. A gente já viu aqui no canal. Você conseguindo essa habilidade, você já consegue ir atrás desse troféu, né? Enkido. Execute 100 saltos de fé. O discípulo. Equipe o talismã do discípulo. Esse eu não tinha visto, não. Assassino. Ah, esse aqui é legal. Equipe o talismã do assassino, né? Esse aqui, pelo menos, da minha preview, né? Quando eu joguei, era o talismã mais bonito que tinha, mano. Vocês viram aqui no canal também. É um dourado com umas faixinhas vermelhas do lado. Muito bonito. Ladino. Execute 10 assassinatos. Mano, esse aqui de assassinato tá muito suave, ó. 10 assassinatos. 100 assassinatos. Cadê o outro que era 50 assassinatos? Tinha o outro aqui de 50 assassinatos também. Ó, 50 assassinatos. 100 assassinatos. 10 assassinatos. Fogos de artifício. Distrai os inimigos 100 vezes usando geradores de ruído. Desejado. Mate 10 shrakirias. Mano, não faço ideia do que é isso. Caixa mistério. Incapacite os inimigos 100 vezes usando armadilha. Tem mais? Não. Cara, aparentemente são esses. Tá dizendo aqui 33. Cara, vai ser uma platina, ao meu ver, muito fácil. Pode ser demorada em uma ou outra coisa, mas é fácil. Não tem nada absurdo. E, tipo, graças a Deus, não colocaram aquele... Conheça todas as localidades. Sincronize todos os minaretes. Faça... Sabe aqueles de... Ache todos os pontos do mapa. Putz, isso aí ia ser um inferno. E não tem, né? Então, caras, ao meu ver, tá muito easy. Tá muito de boa. Eu não sei quando eu vou receber o game. Eu ainda não recebi o game. Mas, cara, se eu tiver tempo suficiente, cara, com certeza eu vou ir atrás disso aqui. Quem sabe a gente já começa no lançamento platinando o game, né? Não sei. Mas eu acho que tá fácil. Comenta aí o que você achou. Beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.